Legendas por TIAGO ANDERSON Obrigado mãe, pelas orações Obrigado mãe, vou bater joelho no chão Vou pedir pra Deus realizar o meu desejo Meu livramento quando a tarde corta o vento Meu livramento quando a tarde corta o vento Que do meu lado permaneço de verdade Que Deus me livra dos invejos e covarde Que só é bom com a peça na mão Só que sem ela ele é coer ramilão Sei quem é quem nunca fude e deixa falha É cheque macho, a oportunista canária Coração de mãe pelo seu filho faz efeito Revelou o falso que dizia ser parceiro Tentou me derrubar, mas só que Deus não deixou não Nós tamo firme e forte, você falhou na missão O jogo virou e ela chama de amor Lagunas, conta forte, é dois escape no robô Diário, aviso, camarote reservado Gelo de água, de coco, whisky, balde prateado Maluqueiro, chave, toco, cavalão de troia Flotoa de uma roda, espirado de marola Distrito, maloqueiro, deixei as piranha doida Obrigado mãe, pelas orações Obrigado mãe, vou bater joelho no chão Pede pra Deus realizar o meu desejo Meu livramento quando ataque corta o vento Obrigado mãe, pelas orações Obrigado mãe, vou bater joelho no chão Pede pra Deus realizar o meu desejo Meu livramento quando ataque corta o vento Vitor Vitor Verde Está louco? Ó Pede pra Jesus Pede pra Jesus Se inscreva no canal